É, perguntei pra galera aí se eles queriam Insane ou Comp, eu acho que a maioria da galera aí tá pedindo Insane, então bora de Insane né velho, bora de Insane naquele pique, no pique do Lodum velho, deixa eu ver aqui quanto que eu consigo dar e eu meter o louco no Insane velho, tá vendo assim, tô abrindo aqui Insane então, lembrando rapaziada, o link do Insane vai tá no comentário fixado, quem quiser entrar aí no Insane, utiliza o cupom SAULO para depositar, é, cupom SAULO te dá 100% de bônus no primeiro depósito, se você quiser depositar mais de uma vez, você usa o CONSAULO 30 que você pode utilizar todas as vezes que você for depositar, fechou? Manos, eu tenho que pegar uma faca pra vocês hoje, com isso eu vou colocar 500 dólares pra tentar pegar uma faca bem foda mano, estou aqui então com 500 dólares, como eles estão com 100% de bônus, virou mil, tá vendo? É a mesma coisa que vai acontecer com você se você depositar usando o cupom SAULO, S-A-U-L ali ó, porém o bônus vem dessa forma ó, é, se eu peguei uma faca dessa, vem duas facas dessa, se eu peguei uma luva dessa, vem duas luvas dessa, se eu peguei uma navalha dessa, vem duas navalha dessa, é assim que funciona o bônus. Bom, eu não quero brincar com bônus hoje, eu quero só os 500 dólares, não quero bônus, eu vou vender tudo ó, que eu desfaço do bônus, eu vou me desfazer do bônus, por quê? Porque eu não quero brincar com bônus, por que que eu não quero brincar com bônus? Porque pra brincar com bônus você tem que apostar várias vezes, então eu vou fazer o seguinte, 237, ó isso aqui galera, foi tudo começando com 2 mil dólares viu? Durante essa semana a gente já chegou em 12 mil dólares, quem assiste as lives, acompanha certinho, tá vendo essa evolução do nosso saldo, tá, eu vou brincar hoje com 500 dólares desses meus 12 mil, por quê? Porque esse dinheiro, eu depois eu posso pegar uma skin muito foda, tá ligado? Depois eu posso vir aqui e pegar, sei lá, é uma Dragon Lore Factory New de 14 mil dólares, depois tem como eu pegar essas skins absurdas aqui no site, caso eu queira. E vamos lá rapaziada, como funciona o Insane? Basicamente você aposta e deixa até a hora que você quiser, eu joguei 100 dólares, eu posso deixar esses 100 dólares até 10 vezes, eu posso deixar esses 100 dólares até 1.10, a gente perdeu no caso. Vamos lá, mais 100, vamos que vamos, ó, 100 dólares já virou, opa, quinhentinho, safe, 100 dólares virou 500, eu deixei até 5.22, eu podia ter deixado até 10x, podia, teria virado mil dólares, mas é arriscado, é aquele negócio, né, arriscado. Já fizemos 100, virar 500, vamos lá, mais 100 dólares. Parei no 3, parei no 3, maravilha, 100 dólares virou 300, e o melhor, eu consigo juntar as duas e pegar uma skin de 800. Já tem umas facas mais absurdas pra gente fazer o sorteio, hein, mano, tem um mano aqui com 24 dólares e tá deixando, hein, 24 dólares e tá deixando, vamos dar o like nele, vamos dar o like nele. Eita porra, até quanto que ele vai deixar, velho? Ele tá com 25 dólares e não tirou. Mano. Mano, caiu a internet dele, não é possível. Mano, caiu a internet dele, não é possível. Meu Deus! Ele transformou 25 dólares em uma M9 Gamma Doppler de 900. Cê é louco, quase que ele perde tudo, velho, quase que ele perde tudo, crashou no 46. Ah, ele sempre joga até altão mesmo, mas nunca tinha feito isso aqui. Cê é louco, eu vou seguir ele, velho, a hora que ele tirar o tiro. Ah, é, nós dois se fudemos junto. Olha o tanto de skin ele tem no inventário dele. Só tipo 3x, 3x, 2x, 2x, 3x, 35x, isso aqui foi, foi, foi stonks, velho. Mano, vamos fazer o seguinte, tamo com 832 dólares. Temos já a faquinha que queremos retirar pra sortear pra vocês? Carambit Gama Doppler, velho. Carambit Gama Doppler. É sonho, hein? É sonho pra muitos, eu posso pegar pra sortear pra vocês. Aí, Saulão, o que que vai precisar fazer pra ganhar esse sorteio? É o básico. É só usar o cupom SAULOMENSANI, S-A-U-L-L-O. Precisa depositar? Não. É só usar o cupom. Usou o cupom SAULO, já tá participando. Aí você faz o cadastro pelo link que vai estar aí na descrição. É lógico. Carambit Gama Doppler, 710 dólares. 123 eu ainda posso pegar. Ó, eu ainda tenho, deixa eu pegar aqui do meu saldo. Mano, olha até quanto que foi. Tem uns mano aqui apostando ainda, mas é 2 centavos, 1 centavo. Olha até quanto que o Insane tá indo, velho. 50x. Ou seja, se você apostar 10 dólares, você tira 700. Agora 800. Agora 900. Mano, o cara com 2 centavos vai até onde, velho? Até onde esse cara vai, velho? Mano, o guloso deixou até 220x e não tirou, velho. Ele não tirou. Tá, galera. Vamos pegar então essa Carambit Gama Doppler pra vocês. Ih, pera aí. Eu vou mandar mensagem pro Gringo. Eu acho que alguma coisa... Deixa eu perguntar aqui. Esse bug na minha conta tá acontecendo direto, velho. Mano, o Insane é muito bom. Lembrando, o link do Insane vai estar no comentário fixado, rapaziada. Ele tá rolando um sorteio aqui no Insane bem legal, velho. Que você entra pelo link que tá no comentário fixado. Aí vem aqui em cima, ó. The Grand Giveaway of Skins, ó. Você vai pro lado caso você queira ver melhor. Tá rolando um sorteio de muitas skins bem fodas. O link do Insane tá no comentário fixado. Mano, eu vou deixar essa Navaja até 10x, velho. Até 10x. Foda-se. Ai, eu ia tirar no 5. Eu ia tirar assim, velho. Tá, perdemos ela. Mas tá bom, velho. Fizemos 100 dólares virar essa Carambit Gamma Doppler. Na verdade, é. Fizemos... A gente começou com 500, saímos com 700, mas saímos pelo menos com essa Carambit. Mano, eu vou entrar em contato com o suporte aqui pra retirar essa Carambit, mas ela já é de vocês. Mano, essa Carambit Gamma Doppler vale simplesmente... Querem saber o preço dela? Posso falar já? Posso falar já ou eu espero um pouquinho? Meus manos, está criado o sorteio da Carambit Gamma Doppler de 5.300 reais. É isso mesmo. Se você quiser ganhar essa Carambitzinha super linda, maravilhosa, o link desse sorteio vai estar no comentário fixado. Você entra no link, entre no Insane, faça o login e usa o cuponsauro. Se você já tiver usado o cuponsauro, maravilha, você já tá participando. Faz o login, clica em recarregar e digita saulo, S-A-U-L-L-O. Você coloca o seu trade link aqui pra eu mandar a faca pra você. Quer sorteio mais fácil que esse? Não existe. O link do sorteio dessa Carambit Gamma Doppler vai estar aí no comentário fixado. Então eu tenho certeza que muitos de vocês já devem até estar participando desse sorteio já. O link está no comentário fixado. Só mostrar pra vocês aonde é o comentário fixado. Aqui ó, comentário fixado, tá vendo? Esse comentário fixado só tem o link do Insane e o pra usar o cuponsauro e o cuponsauro30. É isso, mano. Deixa eu tentar solicitar de novo aqui. Se não der de novo, não tá dando. Eu acho que o suporte vai liberar meu withdraw, porque eu retirei muitas coisas recentemente. E assim que eles liberarem, eu retiro essa faca em live, mas ela já tem dono e é um de vocês. Então, meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho